O Nocaute entra hoje no Parlamento Espanhol para falar com a primeira deputada negra da história da Câmara, a Rita Bozajo, do Partido Político Podemos. Como Rita Bozajo vamos falar de refugiados, vamos falar de privatizações, de direitos humanos e da reforma trabalhista. A Câmara da Câmara da Câmara da Câmara, do Partido Político Podemos. Em geral, nas políticas sociais, devido a este marco de austeridade que impõe as políticas económicas. Acho que sim, o marco é a Europa, e aqui, na España, o Partido Popular, desde logo, na mesma linha. O que é a sanidade pública? Há um retrocesso enorme da sanidade pública, principalmente porque houve uma corrupção ingente no próprio Estado e o utilizado o Partido Popular como uma forma de estabelecer seus tentáculos e o poder. Desde logo, marginando a algumas pessoas de uma maneira cruel, e quitando-lhes o direito a a sanidade pública, como é o caso da população migrante, com o decreto 16.12. Expulsa do sistema sanitario a população migrante sem papéis. O que é a comunidade valenciana? Totalmente, e é um exemplo claro de isso, a comunidade valenciana, com o sistema Alcira, que, afortunadamente, o governo de cambio que é a comunidade valenciana, actualmente, não vai renovar algumas dessas concesións, não vai renovar os contratos. De essa maneira, também, se recupera a sanidade pública. Mas o Partido Popular teve uma política implementada diretamente, de uma maneira ideológica e para ganhar dinheiro, de restar-lhe a base da segurança que tem o tema da saúde, porque sua ideia é privatizar a sanidade pública, a educação, etc. Há, por menos, um 10% de pessoas que estão trabalhando e que são pobres de maneira estrutural, e isso é uma verdadeira vergonça para um Estado de Direito, que supone que é o nosso, e se realmente está implementando umas políticas justas, isso não deveria estar passando, e as cifras se miden de maneira macroeconômica, e não mirando, e não buscando, realmente, o sufrimento e o daño que há detrás dessas políticas. E há um 48%, por menos, de pessoas que estão em paro, independente de esta alegria que parece celebrar o Partido Popular. A resposta é o marco em que se lhe havia determinado, o número de refugiados que havia que recoger, a coger, não a está acolhendo, ou seja, que não há nenhuma resposta, excepto isso, que realmente o que se está implementando detrás de todas essas políticas é criar situações de uma cidadania de segunda classe, e que realmente não importa a vida da população migrante. E a Europa e a España, em concreto, têm um verdadeiro problema com as migraciones, se não se põe a desenvolver de verdade uma política social de direitos, apoiada em direitos humanos, coisa que não está fazendo, atuando. Bom, já o disse o Paulo, se fez uma reunião para falar dessas alianças, para ver de que maneira se pode implementar política, tendo em conta as pessoas, e eu acho que é uma solução, determinadas questões as chegamos a um acordo com o Partido Socialista, porque se não, não podemos fazer de outra maneira.